Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de The Crew. Vamos continuar aqui com a nossa série, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aí sim, hein? Vamos lá então, né? Vocês falaram, pessoal, que essas coisas, esses objetivos que a gente tem espalhado pelo mapa, eles ganham bugs, né? Ganham XP, XP, entre aspas, né? Acho que deve ganhar XP também. Vamos lá então, vamos fazer aqui alguns. O que é isso aqui? Entrar, ver a animação. É isso aqui, será? Alternar visualização, bugs 2000. Vamos lá. Chega. O que é pra fazer? Ah, eu acho que isso aqui não é nada, né? Alternar visualização. Pontos de interesse, total visitado. Bairro mais antigo de Detroit. E lar de um dia magnífico. Nossa. Mas como assim, velho? Ah, eu acho que não é isso aqui não, hein? O que os caras estão enchendo o saco, velho? Tá falando pra mim ir pra algum lugar? Ah, tá marcado aqui no mapa pra lá, ó. Então, vambora. Vamos lá. Segura a bolinha pra voltar para a pista. Eu falei, né, pessoal, no último vídeo que a gente ia dar uma tunada hoje no carro. Vamos ver se dá tempo, né? Pelo menos mudar a cor ou adicionar alguma coisa aí nele. Ele já tá ficando bem... Bem chatinho, né, mano? Vamos lá. Boa. Isso aqui o que é? Entrar vendedor de carros? Não. Não, quero saber, mano. Vamos caralhar de dentro. Aí sim, hein? Bora, mano. Acelera esse carro. Opa, era ali? Ah, é isso aí. Solo. Vamos lá. Tem corridas dragster, performance é tudo. Certifique-se de estar com suas melhores peças. Vamos embora. Corrida dragster. Vamos lá. Eita, nós. Ih, mas... Eu tô... Eu tô meio... Meio pra trás aqui nessa parada, hein? Ah, é um retão? De boa, velho. Muito tranquilo, hein? Também tava no fácil, né? Missão concluída. Ouro? Uh, aí sim, hein? Parte diferencial ganha. Aí sim, hein? Quando a gente ganha um ourinho, aí fica bom, velho. Maravilha. Ué, outro? Eu quero um carro desse, velho. Me dá um carro desse. Troca comigo. Troca de mano. Beleza. Então, como é que vai? Bom. Troy tá indo para St. Louis, e eu sou o seu avião de escolha. Parece que você tem uma viagem em frente de você. Sente um ponto de caminho para St. Louis. Eu vou continuar a traquei-te daqui. Oh, eu vou ter cuidado em torno de Troy. Ele tem uma raça de rap. Beleza. Eu vou estar em contato. O que que temos aqui? Ah, aqui é o vendedor de carros, né? Muito bem. Vocês falaram que essas coisas, é, piscando no mapa ali, ó. Vamos lá. Atrás de uma. São, é, pra gente tentar ganhar... É... Mais XP, né? Então, vambora. Lógico que eu tô bem no começo do jogo ainda, né? É, não. Polícia, não. Vamos ficar de boa aqui. Será que a gente consegue fugir da polícia? Se ficar de boa, velho? Por enquanto no mapa... Ah, tá aparecendo em vermelhinho no mapa. Será que é aquilo? Vamos ver aqui. Ah, onde que eu tô? O que que tá piscando aqui no mapa? Sou eu. O que mais? Bom, vamos atrás, dirigindo. Eu sei que tem o modo de viagem rápida, mas de boa, né? Opa! Vamos lá, vamos lá. Tá, o que que a gente podia mexer no carro, será, velho? Que não gastasse muito, né? Ó, tem alguma coisa ali na frente. Será que é muito longe? Vamos ver o que que é. Aqui no The Crew tem muita coisa pra explorar, né? Então, você às vezes fica até meio perdido. O que será que é isso aqui? Circule expostos. Pô, sacanagem. Já comecei atrás do medalha de ouro. Pô, essa... Ajuda de... Meio ruim, hein, velho? Não precisava ter isso, mas tudo bem. Olha! Não! Eita porra, velho. Muito ruim esse troço, cara. Não tem como tirar isso aí, não? Pera aí. Abortar. Eu quero dar uma olhada aqui no... Tá louco, cara. Tuner móvel, garagem... Onde será que é? Dá-se aqui em opções, né? Idioma. Aqui. Sério que não tem a controles? Toda ajuda de direção, tá louco? O que é, ó? Nível ajuda de manejo de carro esportivo. Vamos deixar esportivo, porque aquela toda ajuda ali não tá muito bom não, hein? Câmbio normal. Vibração eu vou tirar. O resto aqui eu vou deixar tudo, né? Controle de volante. Aqui não é nada interessante. Brilho. Volume geral. Beleza. Salvar. Maravilha. Pô, ali aquele troço atrapalhou pra caramba, cara. Eu querendo ir pra um lado e o troço puxando pro outro. Aí não, hein? Vamos lá. Tem alguma coisa aqui na frente também? Eu ia tentar voltar pra fazer aquele, mas de boa, né? Vamos ver esse aqui. O que é isso aqui? Solo. Maravilha. Bucks mil e pouquinho, né? Medalha. Ó, se conseguir o ouro, eu ganho bastante, hein? O bronze realmente ganha muito pouquinho. Vamos lá. Eu já não fiz isso aqui, não? É, eu já fiz isso aqui, velho. Não foi isso aqui que eu fiz? Que vocês falaram, inclusive, que tinha alguns atalhos, né? Por isso que... Era o único jeito de conseguir o ouro. Só que... Onde será que pode ter atalho por aqui, cara? Nossa, como esse carro tá rodando, velho? What the fuck? Aí não, hein? Estou procurando aqui algum... Ah, pela... Pela direita ou pela esquerda aqui, talvez? Vamos ver. Beleza. É... Cara, é difícil de achar os... Os negócios pra... Pra cortar caminho, hein? Talvez aqui pela direita tivesse. É, pode ser, né? Vambora. É mais uma volta, né? Ai! Mas eu já não tinha feito essa corrida? Eu acho que eu entrei de novo sem querer, hein? Ah, aqui, ó. Viu ali pelo trilho? Tinha ali pelo trilho, mano. Pô, assim. Os caras não fazem drift? Ó, aqui pela direita eu acho que dava pra ter ido, hein? Não. Chegada é ali. Bom, a gente não vai ganhar nada de diferente, né? Foi bom pra... Pra testar, não. Não vou... Não vou fazer de novo isso aí, não. Pra mim que é a mesma corrida, não é, véi? Tem... Tem como saber se eu já fiz ou não? Eu acho que... Ah, esse douradinho ali em volta quer dizer que eu já fiz, né? Enfim. Então, vamos procurar aqui uma coisa no mapa? Tem algumas coisas piscando, né? Realmente é complicado de ver ali aquela... Aqueles modos de cortar caminho ali, hein? Bem complicado, né? Durante a corrida. Vamos lá, definir ponto de... Isso, isso aqui não dá? Não, não... Ah, não, não descoberto. Não tem mais nada aqui nessa cidade, véi? Deixa eu ver. Tem... Tem... Tem algumas coisas piscando, né? Mas... Deixa eu ver. Nossa. Que zoom bizarro. Isso aqui. Ah, isso aqui já foi feito. Isso aqui também. É, aqui em Detroit já foi feito tudo, né? Só tem essas coisas aqui, ó. Teste de habilidade. Teste de habilidade. Salto 3. Aqui tô eu. Bom. Vamos indo pra outra área aqui, então. Se tiver mais alguma coisa aqui boa pra fazer na... Em Detroit, vocês avisam aí nos comentários, né? Eu posso voltar aí sem problema. Vamos fazer aqui alguns desses testes de habilidade. Viagem rápida. Vamos fazer uns dois desse aqui. E a gente pode fazer, ó. Vamos ver o que que é. Vamos com tudo, hein? Dirija rápido e fique na estrada. Eita porra, véi. Difícil de acompanhar o cara, hein? Eita. Vai, carro. Vamos deixar na mão. Bronze? Como assim, velho? Vai. Vai. Prata. Pratinha tá bom, hein? Parte de injeção eletrônica ganha. Maravilha. Equipar. Talvez se o carro tivesse um pouco mais tunado, a gente conseguisse o ouro, hein? Continuar. Vamos fazer mais um desses... Esses testes de habilidade aqui. Tem mais alguns, né? Aqui tem outro. Viagem rápida. Aliás, antes de eu... Ir pra outra cidade, eu vou tentar desbloquear todos esses testes de habilidade, né? Vamos tentar ganhar o máximo de XP possível. Opa! Esse aqui do... Dos postes é meio... Sabe como é que é, né? Putz, esqueci um, véi. Sabe que ainda vale? Eu tô na frente do maluco, hein? Vamos. Boa. Vamos, rapaz. Será que porque eu perdi um, eu vou perder o ouro, véi? Aí é sacanagem, hein? Ó o bronze. Ó o prata. Ih, acabou o tempo, prata. Mas mesmo assim tá bom, hein? Conseguindo o pratinho aí já é um bom... Número de Bucks que a gente ganha. Equipar. Teste de habilidade. Bucks, pontos, 4965 e XP também. Maravilha. Esse aqui... Nossa! Esse aqui eu acho que dá pra ter ganho até o ouro, hein? Se fosse mais rápido, sem perder aquele post. Beleza, tem outro aqui, né? Acabando com os testes de habilidade. É isso aí. Vamos lá. Precisão. Vamos lá. O que será que é esse aqui de precisão, hein? Vamos, carro. Medalha de ouro. Como assim, véi? Ah, tem que passar sempre dentro dos portões? Caraca, mano. Putz. Tem que passar muito dentro, né? Ó o bronze. Vamos, carro. Boa. Cadê o pratinho? Boa. Uh! Tô indo bem, hein? Tô indo bem. Se tentassem mais algumas vezes, dava pra fazer ouro em todos, mas... Aí a gente vai perder muito tempo, né? Eu quero explorar bastante aí o mapa. E acho que o prata já tá suficiente pra gente ir ganhando as paradinhas. Maravilha! Tá, tem algum outro por aqui? Tão sendo até que bem rápidos, né? Ah, aqui tem um, ó. Ah, na verdade tem vários ali, ó. Tem mais dois aqui. Mais um aqui. É, tem vários, realmente. Vamos nesses aqui de cima e a gente deixa o resto pro próximo vídeo, né? Teste de habilidade 3. Velocidade 3. Viagem rápida. Vamos fazer esse mais um. Aí a gente deixa os próximos pro próximo vídeo, né? Vamos lá, velho. O que será que é isso? Dija rápida e fique na estrada. Tô tentando, hein, velho. Podia ter mais nitro, mas tudo bem. Vamos, cara. Vamos, eu quero uma pratinha, pelo menos. Cadê a pratinha? Bronze. Vem, pratinha. Vem. Putz. Caraca, velho. Não dá conta de... De seguir esse arrombado. O carro dele é muito rápido. De que par. Será que tentamos de novo? Vamos tentar de novo? Tentar de novo. Maravilha. Eu acho que... Não vai adiantar muito, mas... Ah, sai fora. Deixa eu tentar de novo. Vamos lá. Vamos tentar começar com tudo aqui, hein? Ui. Tô duro com o cara, sona em linha reta, velho. Que sacana. Meu carro não aguenta mais. Vou deixar recuperar bastante o nitro ali. Nos últimos segundos eu... Dou uma boa... Usada, sim. Bronze. Cadê o pratinha? Uh, acho que é. O prata realmente acho que não vai dar não, hein. Nível 6. Ui. Maravilha. Essa aqui realmente é difícil, né? Tem que ter um carro bem rápido. Bucks obtidos. Beleza. O que temos mais pra fazer? Mais um, né? Igual eu tinha falado. Vamos ver. Esse aqui, ó. O que será que é isso aqui? Teste de precisão. Habilidade espalhar. Salto. Espalhar 1. Habilidade salto 1. Vamos lá. Não. Rota não. Viagem rápida. Isso aí. Essa viagem rápida facilita bastante, né? Tá, porra. Onde que eu vim parar? Isso aí. Não quero ver isso, não. Tá, porra. Ué. Que lado que é? Será que é pra lá? Ah, é aqui, ó. Uh. Quase, hein, cara. Ah, aqui dá pra conseguir um ouro, hein. Vamos equipar e tentar de novo. Ah, não. Saiu. Mas a gente nasce perto, eu acho, né? Ah lá, ó. Vamos tentar finalizar bem com um ourinho aqui. Pule na zona de aterrissagem. Nossa, agora... Agora não consegui velocidade. Como assim? Uh. Uh. Prata de novo, velho. Será que esse carro não vai pegar ouro? Deixa eu tentar de novo. Vamos embora. Esperar pegar mais uma marcha. Agora foi. Não. Não vai ir, não. Ele é muito pesado e não tem tanta velocidade. Uh. Aí, 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 aí eu peguei o esquema, hein. Você dá nitro só enquanto você tá trocando a marcha, né? Não adianta querer ficar usando o nitro quando você troca de marcha. Porque aí o carro dá uma leve desacelerada, né? Isso faz totalmente sentido. Equipar. Maravilha. Agora a gente já tem uma boa dica para as próximas corridas, né? Pra não ficar gastando nitro à toa. Beleza. Onde que a gente vai parar aqui? Vai parar num lugar bizarrão, hein? Vamos lá pra rua? Pra gente poder encerrar o vídeo. Beleza. Uh. Uh. Bom, galera. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado, né? Vamos dar continuidade à nossa série do The Crew. Espero que vocês estejam gostando, né? Porque vocês sabem que eu gosto de jogos de carro, né? Inclusive, logo que acabou a série lá do Flat Out 2, eu queria trazer outro vídeo, outro jogo de carro aqui pro canal, né? E eu achei melhor trazer o The Crew porque eu vi que estavam gostando bastante, né? E o jogo que tinha recém-lançado na época, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou, marque o vídeo como gostei. E adicione os seus favoritos. E deixe alguma dica e sugestão aí nos comentários que eu tô sempre tentando dar uma olhada, beleza, pessoal? Então é isso aí. Olha o cara aqui, velho. Então é isso aí, pessoal. Falou e até mais. Tá, porra. Tá, porra.